Saúri, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo pro canal. Hoje é terça-feira. Já fui malhar, né? E dei uma saidinha com o marido. Agora que eu cheguei em casa, vou dar só um tapinha na casa mesmo, dar uma organizada. Já hoje tá de folga, né? Ele vai dar uma organizada lá no jardim do passeio, né? Da calçada. Entrada da casa, né? E enquanto isso, eu vou dar um tapinha aqui na casa, guardar umas roupas que eu passei ontem. E é isso. Rotina de dona de casa. Conforme as coisas forem passando, a gente vai mostrando. E pra você que gosta desse tipo de vídeo, já clica no gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Bora pra mais um vídeo. Começo mostrando a situação atual aqui da sala, né? Tem roupa pra guardar. Ontem eu passei algumas peças à noite, né? Aí eu até coloquei aqui, ó. As de pendurando cabide. Algumas aqui dobrada. Algumas eu já guardei, né? Então aqui, ontem foi segunda-feira, eu dei uma boa arrumada na casa, né? Hoje é só um tapinha mesmo, porque eu já comentei com vocês que eu não limpo a casa todo dia, né? Então se ontem eu dei uma boa limpada, hoje é só no tapo mesmo, só pra manter, né? Quarto, os meninos estão ok. Ontem também eu dei uma afastinada no banheiro. Meu quarto também tá arrumadinho, né? Organizado. Só mesmo passar o aspirador. Banheiro também ontem eu dei uma boa afastinada nele, ó. Então tá tudo ok por aqui também. Fala, cozinha, a Maria tá dando uma organizada lá pra mim, né? Vou mostrar pra vocês o que o marido vai prontar lá na rua, né? E deixa eu já trocar essa plaquinha aqui também. O marido hoje tá de folga também, vou ver se ele lava a garagem. Vê não, né? Vai lavar a garagem pra mim. Hoje a gente mandou até as cachorrinhas pro pet, né? Pra tomar um banho que tava precisando. Né? A Cacau pediu pra tosar ela. E a gente tá agarrada aqui na rua. Vamos ver aqui que ela tá pronta. Agarrada na enxanda, né? Isso é uma coisa que ele não gosta, gente. É de ver porta da rua cheia de matinho, sabe? Tem um serviço que faz isso aqui pra gente, né? Mas assim, é duas vezes no ano, olha lá, né? Então ele tá sempre dando manutenção, né? Como se diz, cada um cuida da sua porta, né? Não precisa ficar esperando a prefeitura passar pra cuidar. Né, Ben? Que folga boa, hein? Ué! Aí, olha gente, a gracinha aqui tá a minha cerejeira, ó. Tá vendo? Tô bem grandinha. E a gente colocou uma ripa, né? Pra tá guiando ela. Porque senão ela ia cair. Aqui, ó. Tá vendo? Cresceu bem pra cima. Aí conforme vai dando os galhinhos, a gente vai pôndo. Tipo assim, esses aqui a gente deixa, né? Esse aqui que já tá crescendo demais, aí o Joel vai podar eles e vai deixar só esses aqui, ó. Que tá menorzinho. Porque ele tá sempre nascendo, né? Então ele acaba indo. Ó. Podem observar que ele já andou podando outros, que vai crescendo a mais, né? Do que o necessário. Aí a gente vai deixando só os menorzinhos. Aí na hora que os menorzinhos crescer também demais, a gente vai e poda. Porque com certeza já vai ter outros que vai ter nascido, né? Aquele ali tá tombando, ó. Né? Gente, ter terreno vago do lado da sua casa é horrível. Pode ser que é o matagal que tá. Ainda que essa chuvarada, né? Então o mato tá daqui a jeito. Mas é isso. Então partiu lá pra dentro, dá um papo na casa. Gente, o jardim tá todo bagunçado, né? A cacau acaba com o jardim, vocês não tem noção. Ela fica só aqui. Ela é uma correria pra lá e pra cá, é bolinha só que voa. E olha que linda que tá a minha flor do deserto. As folhas dela desenvolveu, tá vendo? Tá grande, ó. Só que ela tá sem flor, né? Mas ela adaptou super bem aqui no jardim. Ainda bem, graças a Deus. Né? Porque ela tá tomando bastante chuva. Ainda bem, graças a Deus. 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 Ainda bem, graças a Deus. graças a Deus. graças a Deus. graças a Deus. Ainda bem, graças a Deus. graças a Deus. graças a Deus. Ficou ótimo E é isso Esse vidro aqui Eu já até falei com o moço Mesmo que plotou minha mesa Ele vai plotar esse vidro aqui pra mim Porque aí não tira tanto a minha privacidade Sabe gente Então agora tem essa maneira Que eu posso adesivar o vidro aqui do meu muro Só gente Aqui também os meio fio Tudo limpinho Marido capinou tudo Como se diz a nossa porta a gente garante Tá limpinha, organizada É o que importa E olha só gente, Cacau Mas a Melzinha hoje foi tomar banho Cacau hoje levou uma tosa Que ela tava precisando, tava com o pelo todo embolado Vem cá Cacau Vem cá mostra tanto que você tá linda De lacinho Melzinha também tomou banho Então é uma fofura Olha aqui filho Mel aqui Mel aqui Toma Ó, vem cá Ó Ai eu tomo bom quando ela toma banho Fica tudo limpinha Nossa Tá precisando A Cacau Mala que só ela Acaba com a mãe dela E chegou aqui em casa gente Uns recebidos Deixa eu mostrar pra vocês Eu até tava guardando tudo direitinho na carta Só pra me gravar aqui pra vocês Porque eu já gravei lá pros stories Então agora Então agora ficou faltando Eu tava mostrando aqui pra vocês Gente, meus recebidos Né, da Betanin Já comentei aqui com vocês Né, que eu faço parte Já há dois anos Do clube das blogueiras Da Betanin Então sempre que tem lançamento Novidades no mercado Eles enviam produto pra nós E a gente mostra pra vocês Né, os lançamentos E olha só que mega novidade Isso aqui, gente Pelo menos pra mim A novidade Ainda não tinha visto mesmo É o limpa persiana Pra quem tem persiana em casa Gente, isso aqui deve ser muito, muito prático Né, porque Nossa Fazer limpeza Eu já tive persiana em casa Fazer limpeza da persiana Ou tá retirando ela Pra ela tá limpando Nossa A gente tem em mãos Um limpa persiana Né, gente Com certeza vai ajudar E muito, né Na limpeza da persiana Né Aí vem isso aqui também Pra limpeza pesada São três escovinhas, né Eu acho que é mais utilizado Pra quem tem churrasqueira No momento a gente tá sem churrasqueira Mas a gente pretende ter, né Se Deus quiser Nossa pretensão De que é lavanderia Fazer uma área gourmet Claro, área gourmet Tem que ter uma churrasqueira Né, meu povo Aí eu já vou guardar Com certeza Algumas amigas já falaram Que isso aqui é muito bom mesmo Eu ainda não conhecia São três escovinhas Uma remove a ferrugem A de aço remove ferrugem A metálica limpa grelhas E a de nylon remove gordura Muito interessante, né Aí veio também esse rodo Já tinha me enviado da última vez Um rodo desse pequeno Agora me enviou o médico Nossa, chegou sim Em ótima hora Porque eu tava super necessitada Eu esses dias pra trás Até comprei um rodo No supermercado Mas esse sem marca Gente, mas pensa Eu não tenho aqui no Rapa Nossa, mas não rapa nada E esse rodo da Betania São muito bons Aí eu tô me virando Uns 30 com o pequenininho Que eles já tinham me mandado Agora chegou esse maior Nossa, porque pra limpar a casa Limpar a garagem Cozinha Eu prefiro esse rodo maior Né E também Sempre que eles enviaram Esse ano Uma caixa Com os lançamentos Eles enviaram também Um mimo pra gente Tá montando Né Olha só Nesse mês Esse mês Eles enviaram O açucareiro Olha que fofura Gente Ah não É muito bonitinho Ó, tá vendo Com o clube das blogueiras Ó, né Coloquei o kitzinho aqui Pra vocês verem Que gracinha que é, né Dessa vez Veio o açucareiro Né Com a tampinha Que é uma gracinha Na última caixa Veio o bulezinho Olha que mimo Gente Tudo em louça Tá vendo Muito bonitinho E na primeira caixa Na segunda Veio essas duas xícaras Né E com os pires E na primeira Foi dois joguinhos americanos Pra tá forrando a mesa Na hora de fazer as refeições Então assim Cada pecinha Mais linda que a outra Né Eu até comentei lá no Instagram Tô pensando seriamente Em tá renovando O meu cantinho do café Sabe E colocar esses itens Pra tá decorando Né Vou pensar direitinho Na ideia E depois Se for concreto Né Eu mostro aqui pra vocês Mas a todos Da equipe Betanime É muitíssimo obrigado De coração Simplesmente amei E claro, né Tenho muito orgulho De fazer parte Desse clube das blogueiras Já há dois anos E que 2020 Né Que a gente continue juntinhos E que seja só sucesso Outro recebido Né Que chegou aqui pra nós Foi a da Soia Ó Veio essa sacola De Tipo saco cru Né Que fala Bonita, né E veio nessa caixa Gente Olha que lindeza Hum Vou mostrar pra vocês Veio o lançamento Né Dessa Maionese caseira Olha só Tudo de bom, né Textura cremosa Receita caseira E ela é caseirona mesmo Né Então A maionese Soia Lançamento Aí eles mandaram Um kitzinho aqui Pra também presenteando Uma colherzinha De fibra de coco Nossa Chegou em ótima hora Que a minha tá um horror Precisando de uma troca Amei Mandaram também Um avental Ó Deixa eu abrir aqui Pra vocês verem E olha só Né Com A marca Né Olha isso Nossa Amei Vou inventar um tamanho Muito bom Gostei demais Né Amei E veio Gente Esses temperinhos Também Olha que legal Veio Esse Suporte Que a gente pode Estar colocando Os temperinhos Deixa eu tirar Aqui pra vocês Verem Melhor Uma gracinha Ó Tá vendo Aqui tem um Suportinho Atrás Eu posso Estar fazendo Isso aqui Ó Né Aqui veio Ó Um de páprica Doce Ó Com uma Né Veio esse Pimenta do reino Veio esse Outro aqui Que é páprica É defumada Ó Páprica defumada E Ervas finas Nossa Gente Amei Vai ficar lindinho Né Na bancada Ó Tá vendo Gostei Demais Já tinha Feito Meus agradecimentos Também Lá no Instagram Né Mas agradeço Também Aqui A todos Da equipe Soia Muitíssimo Obrigado Também Amei Esse recebido Nossa Vai ser Muito útil Aqui pra nós Com certeza Né E claro Que eu vou Estar experimentando Já já Nossa maionese Né Maionese Caseira Da Soia Outro recebido Gente Foi da Plazute Ó Né Eles me enviaram Esse organizador Aqui ó Simplesmente Amei Né O bom Que ele não Dá pra encaixar Direitinho Né Empilhar Um em cima Do outro Ele trava Não tem perigo De tá caindo Virando Tanto é Que eu tô mexendo Aqui ó Tá vendo Não cai Né E dá pra gente Organizar Da maneira Que a gente Achar melhor Colocar o que Achar Que deve Colocar Né Aqui dentro Então assim Gente É muito útil Né Nossa Amei Gostei Mesmo A todos Da equipe Plazute Também Já fiz Meus agradecimentos Lá no Instagram E agradeço Aqui também A vocês Muitíssimo Obrigado Simplesmente Amei Né Vai ser muito útil Aqui também Pra nossa casinha Com certeza Gente E o último recebido Não menos importante Né Que eu tinha que mostrar Pra vocês também Né Chegou esse kit De esmaltes Da Ritz Todos em gel Ó E cada cor mais linda Que a outra Ó Esse aqui É o Contatinho Né Ele é um Um roxo Né É Veio esse aqui também Que é o cinza Né Só que ele tem A cor de Fala sério Esse aqui Ó Que é o Verniz balada Né Que é pra dar Tipo um extra brilho Né Também Nossa Amei Gente Recebi esse aqui também Ó Olha que cor mais linda Né Ele é um cintilantezinho Em gel também Efeito gel Né E o nome dele É fica a dica Esse aqui Eu quero passar ele Já já também Que eu adoro cores Assim suave Olha que delicadeza Desse aqui Gente Com glitter Nossa Amei Esse aqui é o Buenos Aires Ó Lindo E esse aqui O último Também bem delicado Né Esse aqui chama Amo você E é isso Esses foram os esmaltes Que eu recebi Da Ritz Né Já fiz também Meus agradecimentos Lá no Instagram Agradeço aqui também Muitíssimo obrigado Né Amei cada cor Que vocês me enviaram Nossa Com certeza Vou estar utilizando Né Depois eu mostro Pra vocês Tchau Tchau Tchau